Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, estamos aqui em Alpha Hang e eu vou mostrar a vocês, galera, como é que vocês fazem pra voltar aqui pra essa parte de baixo de Alpha Hang depois que você zera o jogo, depois que você termina o jogo. Nesse momento eu já zerei o jogo, como vocês podem ver eu tô aqui em Alpha Hang e eu vou mostrar como é que vocês fazem pra chegar aqui, beleza? Agora é aquela hora da Embromation que a gente vai mostrar aqui umas coisas como é que é, mas a Embromation vai ser bem rápido que eu vou adiantar o vídeo aqui. Então basicamente quando vocês chegam a Alpha Hang, galera, vocês sabem que vocês poderiam vir por aqui, ali por baixo, ou vocês imaginam que vocês podem vir por essa porta aqui. Não, vocês não conseguem fazer isso, beleza? Eu vou adiantar o vídeo novamente pra gente chegar até o local rapidinho. Vou sair daqui, vamos adiantar o vídeo. Então basicamente vocês tem que fazer, vocês tem que pegar aqui o barco de vocês, como eu disse eu já zerei o jogo. Isso é pra aquelas pessoas que querem empanhar os colecionáveis, porque algumas já me perguntaram como é que faz pra voltar lá. Então basicamente vocês vão ter que vir aqui nessa localização do mapa onde é que eu tô. Ok? Tem uma ilhazinha aqui, onde eu tô nessa posição, que tá essa aqui. Vamos vir aqui. Vai do barco e a gente vai pedir ao garoto pra poder ler aqui as runas, ou como é que isso se chama, não faço a mínima ideia. Vamos esperar um pouquinho. De boa. E a partir daqui, galera. A gente vai começar a descer, porque isso aqui vai ser um elevador e assim vocês vão lá pra parte de baixo, beleza? Assim vocês já podem empanhar os colecionáveis que ficaram pra trás, depois que vocês zeram o jogo. De boa. Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Agora o elevador vai descer. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui.